Oi, eu sou a Luana e dessa vez eu venho com os acontecimentos mais importantes do terceiro trimestre de 2023. Então solta a vinheta! O DREX, descanso em paz real digital. O Brasil vem avançando no desenvolvimento da sua CBDC, que é a moeda digital de Banco Central. O BC já falou que o DREX será a representação virtual da moeda nacional, oferecendo serviços financeiros mais eficientes e acessíveis. A expectativa é que o DREX tenha um impacto semelhante ao sucesso do Pix, buscando democratizar serviços financeiros como crédito, pagamentos, seguros e investimentos. E por que esse nome que mais parece o nome de dinossauro? Na verdade, a escolha do nome do DREX é uma estratégia para simplificar a comunicação com o público e evitar linguagens mais técnicas, que poderiam causar certa confusão. As letras D e R remetem ao real digital. Já o E representa eletrônico e o X simboliza a conexão e modernidade relacionada à tecnologia da LT. Além de que também o X faz uma alusão ao Pix e aí fica tudo combinando e rimando. Achei poético. Mas eu não vim aqui para te explicar só o que significa o nomezinho do DREX, não. Aqui é a informação completa. O projeto já está em fase avançada de testes, buscando uma maior eficiência e menor custo em transações financeiras. Vamos ver o que já avançou no projeto piloto? Cerca de 500 operações bem-sucedidas já foram realizadas, incluindo a criação de carteiras e transferências fictícias da moeda. E lógico, nesse caso é fictícia porque é um piloto. O destaque foi a emissão de títulos públicos federais na forma de tokens para simulação, que ocorreu em setembro desse ano. Ficou confuso, né? Calma. Isso significa que 11 instituições participantes receberam frações desses ativos tokenizados. E esses ativos tokenizados representam os títulos públicos federais. Isso foi feito para simular transações de compra e venda, entendeu? Além disso, o projeto contempla testes de segurança, privacidade e escalabilidade na rede blockchain da moeda. Outras operações, tanto no atacado como no varejo, estão sendo simuladas, incluindo desenvolvimento de carteiras, emissão e destruição da moeda digital, além de transferências fictícias. À medida que os testes avançam, a expectativa é de um aumento significativo no volume de transações, uma vez que novos tipos de operações são testadas a cada semana. E se você ainda não sabe para que o Drex será usado, eu vou deixar aqui o link de vários outros vídeos que a gente já fez, explicando o que é e quais são as suas funcionalidades. E você acha que a repercussão do Drex para por aqui? Sabe de nada. O Drex está dando o que falar até no cenário internacional. O Swift está realizando testes para viabilizar a transferência desses ativos tokenizados entre diferentes blockchains. E se você está aí pensando, a Taylor Swift fez o quê? Não é dela que eu estou falando. Estou falando do Swift, que é atualmente a maior cooperativa global de mensagens financeiras. E o que isso tem a ver com o Drex? Bem, isso abre oportunidades para o Drex se conectar a outras CBDCs, superando os desafios atuais de interoperabilidade. E essa integração por meio do Swift simplifica as negociações de ativos digitais, o que pode reduzir os custos operacionais e promover pagamentos internacionais mais seguros e eficientes. Isso representa um avanço significativo para o setor financeiro global. Você já viu que acompanhar todas as novidades do mercado financeiro dá trabalho, mas a gente está aqui para te ajudar. Então você já sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem novidade aqui. E não esquece de deixar aquele like que ajuda muito a gente. E para pegar aquele resumão, basta ficar de olho que sempre tem uma retrospectiva trimestral para que você não precise esperar o ano inteiro para saber os principais acontecimentos do setor. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!